Segure aí a ansiedade, que eu sei que vocês são ansiosas Gente, eu também sou Bateu essa crise do nada Essa moça aqui Esse dia Perda Sabe uma coisa que eu estava percebendo Eu não sei se é com o seu celular Mas tem que ver a parte da graça da bateria Agora eu estou aqui na saga De pensar que look Eu vou pra obra Porque os meus planos Era colocar um look Fitness, ir na academia Lá E ficar com esse look o dia todo Só que aí o Thiago resolveu fazer atividade em casa E depois ir pra lá Então eu estou aqui nessa saga Acho que eu vou colocar essa calça preta Uma regata branca E no pé Mocassim Porque é importante ir com o sapato fechado Às vezes eu esqueço desse detalhe Hoje vocês vão passar um dia comigo Aí eu vou fazer um mix Sabe? De coisas que eu vou fazer De coisas que eu tenho pra resolver Com autocuidado Com look Tudo que vocês gostam Bom, tomei um banho E gente, enquanto eu estava tomando banho Eu mudei de ideia do look Eu estava pensando Eu acho que eu vou colocar Uma bermudinha preta Uma camisa E um mocassim O mocassim foi tipo assim O ponto de partida, sabe? E aí eu estou pensando Por quê? Essa calça preta Que eu separei Ela... Ela é justa Sabe? Não é que ela seja apertada Mas ela é uma calça justa no corpo E eu não estou afim de nada me apertando Então eu acho que eu vou mudar de ideia Eu tenho quase que certeza Eu só preciso experimentar Pra ver se vai ficar legal Mas enfim Agora eu estou aqui passando O protetor solar Porque, gente Está um sol Rio de Janeiro Não é pra amadores, né? Como dizem E assim Nós estamos em outubro Começou outubro Ah, gente, falar nisso Semana do meu aniversário, né? Não, na próxima semana Hoje é dia 2 Dia 2 ou 3 de outubro Dia 2 de outubro E dia 9 é meu aniversário Nossa, por um momento eu até esqueci disso A gente vai ficando mais velho A gente vai esquecendo, né? Eu faço 29 anos Já, já 30 Está chegando Ano que vem, né? Gente, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês Mas teve Uma época desse ano Tipo assim Pro meio do ano, mais ou menos Que eu tive uma crise de existência Porque Eu pensei assim Nossa, eu estou chegando nos 30 anos E eu ainda vou fazer 29 E aí eu pensei Caramba, o que que eu fiz? O que que eu contribuí pro mundo? Será que o que que eu faço? Vem ajudando outras pessoas, sabe? Vem ajudando outras pessoas? Qual o meu propósito? Sabe aquelas perguntas Que a gente começa a fazer Começa a refletir Quando a gente Vai chegando Numa certa idade? Aquelas Aí me bateu essa crise do nada Aí depois passou Sabe? Tipo Eu falei Nossa Que bobagem, Camila Você ainda tem muito pela frente Você ainda vai fazer 29 anos Aí 30 anos Só ano que vem E depois dos 30 Ainda tem muita coisa pra viver Sabe? Ainda tem muitos planos Muitas coisas pra se realizar Então por que você está tendo Essa crise louca? É mole? Aí passou Aí agora Que eu estou perto do meu aniversário Eu estou esquecendo Que é meu aniversário Vai entender Ontem mesmo A gente estava marcando Uma reunião Um encontro Pra ver coisas sobre a obra E aí Calhou A gente falou assim Ah, na próxima quarta E aí por um momento Eu parei assim Isso depois de uma hora Mais ou menos Aí eu falei Tiago Na próxima quarta É meu aniversário Aí Tiago Caramba Eu também me esqueci Eu falei Pois é A gente está tão Focado Sabe? Na obra Por exemplo Na construção da nossa casa Nas tarefas do dia a dia Mesmo que A gente esquece Mostrar pra vocês Como é que ficou o look Ficou bom, né? O meu look aqui Mentalmente Que eu monto Funcionou dessa vez Porque às vezes Não funciona não Ó Coloquei essa camisa Mas Camila Você não vai sentir calor? Não, gente Porque ela tem um tecido Muito soltinho Muito fininho E sempre quando Eu coloco Um short Uma bermuda Eu gosto de fazer Esse equilíbrio Sabe? De estar com uma Blusa que tampe Um pouco mais E o short Com a perna de fora E aí eu vou colocar Minha bolsa de guerra Gente Essa bolsa aqui Tá pedindo socorro Olha Ela é maravilhosa Porque é grande Cabe tudo, né? Já tô com ela Já faz uns Dois anos Ela é da Constance Mas olha o que aconteceu Ela começou a soltar Só essa parte aqui Sabe? Que não tá legal O restante tá Perfeita E aí no pé Vou colocar o meu cassim Esse aqui, ó Que há muito tempo Eu não uso, inclusive Deve tá até com poeira E eu acho que vai ficar Bem legal My way Amo esse perfume Acabamos de chegar Aqui no condomínio E aí sempre Quando a gente vem aqui Eu pergunto a Thiago Tem encomenda? Porque Eles avisam, né? E Thiago falou Que tem vários recebidos Vai lá buscar? E eu vou ver se eu abro Nesse vídeo Porque nós temos Um vídeo aqui De recebidos Eu acho que ele já foi No ar Não sei Caso ainda não tenha Não, caso tenha Ida o ar Eu vou deixar ele Linkado aqui no card Então voltei, né? A fazer vídeos De recebidos Eu acho que é bem legal Assim compartilhar Com vocês por aqui Porque Eu sempre compartilhava Lá no Instagram Nos stories Só que, cara Stories dura 24 horas Entendeu? Aqui não Aqui fica eterna Como se fosse um diário Então Eu vou ver se eu gravo Com mais frequência Aproveita e deixa aqui Nos comentários Se vocês gostam De vídeos de recebidos E aí agora Além do vlog, né? Que eu tô gravando aqui Pra vocês Esse aqui Eu vou começar a gravar O diário da obra Hoje nós vamos ficar O dia todo Aqui na obra Praticamente o dia todo Como eu falei Agora são 10 horas 10 e 20 da manhã E nós temos Algumas reuniões Vamos esperar os materiais E aí eu tô gravando Tudo, tudo, tudo Para o diário da obra Tá bom? Então Aguardem Segurem aí A ansiedade Que eu sei que vocês São ansiosas Gente, eu também sou ansiosa Sabia? Por mim Tipo, se eu gravava Eu postava Eu gravava Eu postava Mas aí não vai ter graça Entendeu? Eu gosto de fazer aquele Netflix Então Já se inscreva aqui no canal Pra você conferir O diário da obra Tá? Porque ele tá muito Muito legal Ai, gente Chegamos na parte Dos revestimentos Tô nem acreditando Tá acontecendo É real Olha Realmente Ó Vários caixas Vários recebidos Pausa para o almoço Gente Estamos voltando Pra casa agora Depois de resolver As coisas lá na obra Nossa Tem tanta coisa Pra compartilhar Com vocês No diário da obra E aí O Thiago Agora ele tava comentando Que tava um transo No meio do caminho Nossa Eu tô toda jogada aqui E A gente acredita Tá mentindo? A gente acredita Que Era por conta Ih, é mesmo Tá ventando Que era por conta Do sol Porque tipo assim Olha lá Do que Mudou tudo Nossa Gente, tá um sol Um sol Assim Lá Na nossa futura Casa Tipo Um sol Pra cada um E aí Aqui é praia É Aqui é praia Onde nós moramos atualmente E parece que tá um solzão E aí O mar, gente Não tá bonito O mar Ele tá agitado Mas tá um sol Nossa Com certeza O clima vai mudar Amanhã Já não vai estar esse solzão Dá nem pra Ficar ali No Porto Sol No final da tarde Esses dias Deve ter o que? Sama passada Eu desci duas vezes Pra ver o Porto Sol No final da tarde Nossa Maravilhoso Deu uns parecerem Assim na mente Sabe? Uma relaxada Apareceu a Margarida Gente Eu simplesmente Não gravei hoje Pra vocês Hoje é uma quinta-feira É Basicamente Na parte da manhã Eu Fiquei resolvendo Alguns trabalhos Aí Depois eu fiz Minhas unhas Eu mesma Pintei minhas unhas Porque eu já tava um tempo Sem fazer E elas tão bem curtinhas Fiz uma reunião E Depois eu fui gravar Uns vídeos Gravei esse penteado Inclusive Ele já até bagunçou Aqui ó Mas vocês gostaram? Gente Eu tenho que me aventurar Mais nos penteados Aí agora São 6 6h45 4h 7h da noite Aí eu parei Aqui no sofá E tô assistindo Alguns vídeos no YouTube E eu vi que no vlog Anterior Vocês falaram que Gostam de acompanhar A Letícia Luque Acho que é assim que fala Luche A irmã da Ana Lídia Eu já tive o prazer De trabalhar com a Ana Lídia Na época que nós éramos Embaixadoras da Salon Line E gente Eu também adoro Acompanhar a Letícia Eu gosto muito da vibe Do conteúdo dela Porque traz esse lifestyle De uma forma leve E aí agora Ela comprou uma casa E tá reformando E aí eu tô achando o máximo Eu tava assistindo aqui o vídeo E ela tava compartilhando A reação deles chegando É porque voltou Mas eu já tava nessa parte aqui Dela compartilhando A reação deles ao ver A obra se desenvolvendo E aí como ela tá nesse início Com terra e tudo mais Eu lembrei de quando A gente chegava lá no terreno Lá na nossa casa E eu tinha exatamente essa reação E é muito louco Porque quando você tá nessa etapa Nessa conquista É impressionante como cada detalhe Cada movimento na obra Dá assim um quentinho no coração Sabe? Transborda uma alegria E aí é muito legal ver Porque eu sei exatamente O que ela tá sentindo Por exemplo Ela tá vendo o buraco da piscina Só tem terra E aí ela falou Nossa, a piscina Já dá pra ter uma noção E realmente A gente que tá vivendo isso Consegue Eu acho que assim Pelo menos eu, Camila Já conseguia visualizar A casa pronta Sabe? A piscina E deve ser exatamente isso Que ela tá sentindo É muito legal É muito legal, gente Muito legal mesmo Elas tão falando Que vão morar perto agora Porque elas são do interior De Unaí É isso, gente Apareci aqui agora Só pra bater esse papo com vocês É... Que eu tô aqui assistindo vídeos No YouTube É... É... De volta a esse vlog sem fim Gente, hoje é que dia? Sábado Eu nem lembro qual foi a última vez que eu apareci aqui Acho que foi quinta Olha, sei que a partir de quarta que eu saí Eu não saí mais, só fiquei em casa Sabe, trabalhando, gravando Enfim Nada de novo, gente Nada de interessante pra compartilhar com vocês A única coisa que eu fiz foi lavar meu cabelo Mas assim, ele estava necessitando Eu lavei ontem à noite, era super tarde E aí eu nem finalizei nem nada E aí hoje o que eu vou fazer? Vou prender, vou fazer um coque baixo Ele só tá assim, ó Solto com um blowout Aí agora eu tava aqui tomando café Tô sentindo uma dor no estômago Acho que é porque eu tenho que comer hambúrguer à noite Enfim E isso Nada de interessante Nada de novo Nada de novo Tá vendo? Às vezes eu vou falar Ah, grava, Camila Grava seu dia Ah, nada demais Nada aconteceu, gente Nada de interessante Mas é isso, ó Sigo aqui tomando meu chá É... Ai, gente Tiago agora ele é vlogger Aí eu tava ali gravando os bastidores dele Que ele criou um canal Na verdade o canal é nosso Sai aí, tá fazendo sombra Isso, agora ficou a claridade do Diga O canal é nosso E vai ter um pouco dos meus bastidores lá Mas lembra que vocês falaram Ah, faz mais vídeos Eu não tô aparecendo Porque eu tô fazendo hidratação também Não sei quem falou pra ele assim Bota a sacola na cabeça Poxa, não tem que botar não Porque as pessoas colocando É... É... É bom É bom É pra hidratação Mas tem que comprar aquela toquinha, né É Eu nem tenho toquinha, gente De hidratação Vamos comprar agora Tá, diga E... Eu sei se vou comer meu pão Foi questão de fazer vídeo Mas de baixo papo Nós dois E tá com uma ideia muito bacana Tá anotada Então vai ter alguns vídeos Nesse canal Da Camila Mas boa parte dos vídeos Vão ser lá também Então já se inscreve Não deixa o canal aqui abaixo Pra você se inscrever Mais um canal Pra vocês verem nessa carinha Mais um canal, gente Vou deixar o link aqui abaixo